Estamos de volta, vamos trazer agora a apresentação do Maninho, é o Gilvan Lima Dias. Ele era o último dos acusados de ter matado aquelas duas mulheres lá na Betânia, elas foram assaltadas e o Maninho acabou sendo uma das pessoas que estavam cometendo um latrocínio e acabou matando as duas mulheres. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, a gente volta a falar aqui da Delegacia Geral, onde a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros fez a prisão aqui dele, o vulgo Maninho. O nome dele é Gilvan Lima Dias, de 25 anos. Ele que participou aí do latrocínio junto com o Cachorro Louco no mês passado, onde levou a morte do casal lá em Silves, na Avenida Silves, no Crespo, lá na zona sul de Manaus. O Delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros vai conversar um pouco com a gente. Delegado, como é que vocês chegaram até o Maninho? Bem, nós já tínhamos identificado os dois autores do fato. Inicialmente prendemos o Felipe, que era o vulgo Cachorro Louco, que de acordo com nossas investigações aliadas às oitivas que realizamos, chegamos à conclusão que de fato ele que tinha realizado o disparo. Mas restava ainda encontrar o Gilvan, o vulgo Maninho, que ele também, apesar de não ter atirado nas vítimas, ele concorreu para o latrocínio, porque ele sabia que de fato eles iam sair para roubar pessoas e que seu compasso estava armado. Então ele assumiu o risco que alguém pudesse ser morto. Além do que, ele participou efetivamente da ação. No caso, ele ficou vigiando a outra pessoa que ainda estava no carro, enquanto o Felipe, o Cachorro Louco, efetou a abordagem da pessoa que estava atrás do carro, que acabou reagindo na hora. E no caso, o Felipe efetou os disparos. A outra vítima tentou empreender fuga e também foi alvejada e também veio a óbito. Na ocasião, o Gilvan, que foi preso agora na última sexta-feira, ele nos confirma toda essa situação em detalhes, bem como confirma também que pegou R$ 150,00 de estar na porta do carro. E após eles fugirem, eles se encontraram e ele recebeu o valor de R$ 50,00. Por ter participado desse latrocínio, esse terrível crime, ele recebeu R$ 50,00. Ele alugou a sua casa após ver a matéria nos jornais, que o seu compadre tinha sido preso e estava tentando despistar a polícia, escondido na casa de parentes. No entanto, nossas investigações já estavam avançadas, aliadas a algumas denúncias também. Então, conseguimos chegar ao mesmo. Olha só, o casal vitimado foi Josane Maria Almeida da Silva e a Ana Paula da Silva Pereira, lá na Avenida Silves, no Crespo, na zona sul de Manaus. É bom frisar também que ele já responde por homicídio, roubo e tráfico. Agora ele vai ser conduzido à cadeia pública, ele está preso em virtude da expedição e cumprimento de um mandato de prisão preventiva, que foi solicitado pela Delegacia de Homicídios. E o caso está 100% resolvido, os dois autores presos. E mais fica a resposta, tanto para eles, quanto para a sociedade e para esses infratores aí que cometem esse tipo de delito, que a polícia está nas ruas e nós vamos em busca deles e utilizando todos os meios que nós possuímos de investigação para que isso não fique impune. Então, é essa a mensagem que a gente passa para esses infratores, bem como para a família e a sociedade também, que esse tipo de crime não vai ficar impune, que sempre nós vamos investigar com muita veemência. Delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, agora a gente vai conversar aqui, tentar ouvir o maninho. O maninho ganhou 50 reais para levar aí a morte de duas mulheres. Por quê? Não era falar, não é? Agora tu não tem nada para falar. Só um cachorro louco que atirou mesmo. Está aí, atrás das grades e a gente vê que 50 reais não vai devolver a vida de ninguém. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Tem nada para falar agora, né? Agora que matou a Jorge, não tem nada para falar. Mas na hora deve ter ofendido, deve ter sido truculento, tudo aquilo que a gente já sabe. Agora ele vai falar na cadeia. 12h45, você que está do outro lado, vamos lá para o nosso agora premiado de hoje. Agora premiado no ar. Vamos lá para o Jorge Teixeira. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô? Bolo da vovó Tereza. Valeu, e gatou porque ficou nervosa, né? Quem está falando? A Edneia. Oi, Edneia, tudo bom, Edneia? Tudo. Tem até as 5 horas da tarde, tá, Edneia, para vir buscar teu bolo, viu? Quem está em casa contigo, Edneia? Quem está em casa contigo, Edneia? Eu e meus três filhos. Um beijo para os três filhos, viu? Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai encerrando por aqui essa edição, mas amanhã tem mais. Fica ligado, você que está do outro lado, amanhã a gente se encontra aqui. Beijo, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho